Vamos ver se eu acho algum. Achei! Oi! Ei! Ei vocês! Quem? Aquele ali! Bubu! Quem é o Chico e quem é o Teco? Bubu! Eu amo! Vem! Vem, vovô! Já sabe! Vovô, você tem a valentina já com 4 anos? Ai, que delícia! Olha aquele ali, olha aquele ali dançando sozinho. Botar ele no fim do danço no Brasil. Ai! Ai, que delante já passou! Como é que chama? Olha ela!